Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher de Deus, mulher abençoada, mulher que sabe o que quer, que sabe que Deus está no controle da sua vida, que confia no Senhor. Por isso tem paz, se ama, é isso? Se não for, tem que ser. E a gente está aqui para te ajudar também, sempre trazendo temas abençoados que a nossa produção traz, com ideias bacanas, profissionais super responsáveis, também que debatem assuntos sempre interessantes e que estão na atualidade aí sendo discutidos. Trazemos receitas gostosas, às vezes fit, às vezes nem tanto. E também um artesanato para você também colocar em prática aí. Às vezes para você passar o tempo ou então para ganhar um dinheirinho, porque a gente sabe que em época de crise, tudo é uma oportunidade. Estamos aqui muito felizes em poder fazer parte e sermos também aqueles que você abraçou e escolheu para colocar no ar, na sua casa, onde você estiver. E eu também quero aproveitar e te convidar para ser o nosso semeador. O que é o semeador, Luana? O semeador da Boas Novas é aquele que faz a Boas Novas acontecer, seja orando, compartilhando a nossa programação, nas redes sociais, no nosso site, no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou então aquele que abre aqui o bolso, sim, e também ajuda financeiramente. Então, o que você puder nos ajudar, vai ser sim, sempre bem-vindo e também ore pela Boas Novas, nós contamos com você. Estamos aqui para servir você com muita alegria. Então, se você tem alguma necessidade, quer participar do programa, está passando aqui pelo Rio de Janeiro, de repente, manda um vídeo para cá sobre algum tema e participe. Se você canta, também temos espaço para você. Vem para cá apresentar o trabalho. Tudo o que a gente quer é abençoar vidas através da Boas Novas, através da televisão. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que tem a ver com a saúde. Intoxicação alimentar. E aí, como é que é? O que é isso? Você já passou por isso? Já viu alguém passando? Normalmente, sim, né? A gente lida com isso, principalmente quando a gente, pelo menos eu, como sou mãe de criança, criança vive com a mão na boca, às vezes a gente nem sabe o que está comendo e, de repente, acontece alguma coisa. Para bater esse papo aqui comigo, o Fernando, a sede... Tudo bem? É a sede que fala mesmo? Isso, isso mesmo. Tudo bom? Tudo bom. Deus abençoe. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Vamos esclarecer todos esses pontos, quais são os sintomas, como é que trata e tudo isso. A Márcia Ronquete. Correto. Tudo bom? Tudo ótimo. Deus abençoe. Fique à vontade, tá? Obrigada. Aqui o papo é nosso. A gente pode falar à vontade. Estamos na nossa casa. E também vamos ter um louvor abençoado com a Sheila Bial. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada. Como é que está aí a sua jornada? Está indo. Estamos caminhando sem parar. Não podemos desistir. Precisamos proclamar o reino de Deus sobre essa terra. Que bom, maravilhoso. Hoje eu vou ter uma amiga lá no nosso artesanato. A Meire Barbosa está aqui com a gente. Veio lá de São José me acompanhando e vai apresentar pra gente um porta-celular de tecido. Tudo que ela faz é mimoso. Dá pra ver aí na mesa. Os tecidos passam tanto carinho, tanto aconchego e sempre cuidando de detalhes, como manicure, a bíblia da gente. Ela tem capas pra bíblia, cadernos de anotação, uma variedade. Daqui a pouco eu vou ir contigo e se apresenta pra gente. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada pela participação. O que é intoxicação alimentar? Vamos começar por aí. Falando do... Como você já citou, acho que a grande parte da população já passou por isso. Se a gente for classificar a intoxicação alimentar, é todo paciente que apresenta algum sintoma gastrointestinal proveniente num período de 24, 48 horas, algumas vezes até um pouco mais, relacionado ao alimento. Ou por... Como explicar? O alimento ingerido, geralmente? Isso. Mas a gente também, eu ouvi falar muito sobre a questão da virose. Tem relação? Ou é... As pessoas popularmente tratam assim? É porque se a gente for parar pra pensar em qualquer processo infeccioso, ele pode ser tanto de origem viral, como a gente cita, a virose nesse sentido, no sentido que é causado por um vírus, não necessariamente desmerecer a gravidade ou algo do tipo, como a gente tem também intoxicação, no nosso caso, nosso bate-papo, falando de que é a origem, de origem bacteriana, protozoário, entre outros. E todos, geralmente, no caso da intoxicação alimentar, relacionada a um tipo de alimento, ou de procedência duvidosa, ou de higienização não adequada, e que manifesta um quadro clínico característico, que a gente se cita, que possa classificar. O Fernando Assede, ele é gastroenterologista, do Hospital Niterói Dor. Isso. Então, é realmente, aconteceu alguma coisa assim, se voltar a acontecer, essa especialidade que a gente precisa procurar? Sim, é assim, o que a gente classifica intoxicação, a gente cita nas manifestações, tudo depende como o indivíduo que está sofrendo a injúria, que está passando por esse quadro, apresenta. Então, se é um quadro mais brando, que não tem uma repercussão clínica muito grande, acredito que a gente consegue controlar em casa, com hidratação adequada. E se for um quadro que o paciente já está mais prostrado, já não consegue... Desdratar. Exatamente, já está num ponto em que você, ele se torna incapacitado de fazer as atividades do dia a dia, e eu acredito que é importante sim procurar um hospital para ter um atendimento médico e a gente poder avaliar o quadro. Perfeito. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero convidar a Sheila Bial para vir aqui cantar em Adorar o Senhor com a música Vou Te Adorar. Eu estarei na tua casa em teu altar Ele me faz estar de pé Estou segura em tuas mãos Estou segura em teu amor Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Na tua casa eu descansarei Descansarei Vou te adorar Vou te exaltar Com a minha vida Junto ao teu altar Vou te adorar Quero te louvar Vivo tua presença Junto ao teu altar O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Eu estarei na tua casa em teu altar Ele me faz estar de pé Estou segura em tuas mãos Estou segura em teu amor Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meus Na tua casa eu descansarei Descansarei Vou te adorar Vou te adorar Vou te exaltar Com a minha vida Junto ao teu altar Vou te adorar Quero te louvar Vivo tua presença Junto ao teu altar Vou te adorar Vou te exaltar Com a minha vida Junto ao teu altar Vou te adorar Quero te louvar Vivo tua presença Junto ao teu altar Vou te adorar, vou te exaltar, vou te adorar Vou te adorar, quero te louvar A lua, glória e Deus Já estou aqui no nosso espaço mimoso, literalmente, hoje só um mimo só Tantas coisas que a Meire trouxe pra gente Eu quero agradecer a tua presença, muito bom te ver aqui Foi tão esperado, eu falei, você vai E aí ela veio, me acompanhou, viu como funcionava o programa E hoje veio apresentar, porque tem muita coisa bacana Falei assim, não pode, a gente tem que mostrar pro Brasil Essas ideias lindas e cheias de amor Então hoje a gente vai fazer um porta-celular Aí você faz de vários tamanhos, né? Isso, tem vários tamanhos em geral, né? Depende do celular, né? Você vai adaptando, eu vou dar uma medida Mas você pode aumentar, diminuir de acordo com E isso aqui pode virar outra coisa Porta-óculos Dá pra usar pra outras coisas E eu tenho uma senhorinha que usa porta-documento E assim vai Legal Então, o primeiro passo, nós vamos ler o material Que é necessário aqui pra você Então vamos lá Precisa de tecido 100% algodão Manta acrílica R1 Tesoura Alfinete Régua Se for, né? No caso, pra medir Fita métrica Botão Tic-tac Velcro Velcro E fita Velcro Velcro E fita crepe Tá bom? Vamos lá Então esse é o material que você precisa E aqui, a gente não trouxe a questão da máquina A máquina de costura Mas eu vou fazer um processo que todo mundo vai conseguir acompanhar super bem Tá marcadinho Vamos tentar E sem a máquina Se não der certo, depois a gente volta com a máquina Tá bom? Então, esse aqui é o algodão 100%, né? Algodão, tecido E é bom a gente trabalhar sempre com ele Então a nossa medida aqui A gente vai E ele tem várias estampas lindas, né? Várias, é E aí você consegue fazer essa Eu tentei trazer todos na mesma estampa pra vocês visualizarem, né? Mesmo tom Esse aqui é o tecido principal Que no caso seria a capa de fora Esse aqui é o forro Esse pedacinho aqui, esse fofinho é a manta R1 Manta acrílica Que vai deixar ele com essa textura Isso, bem fofinhozinho E aí eu coloquei os detalhes do forro pra dar um destaque, né? Nós vamos precisar aqui do corpo Isso aqui é o corpo do porta-celular Na medida de 37 por 12 No tecido principal, no forro e na manta R1 Pra lapela, que é esse... O fecho, né? Esse fechozinho A gente vai precisar de um pedacinho de tecido Deixa eu abrir ele aqui Que é 11 por 11 Não tem nem errado E aí você vai dobrar Passa tudo no ferro Que é muito mais fácil pra você trabalhar Fica do avesso Ele vai ficar do avesso A manta R1 tem um lado bem áspero Aí você põe do lado áspero Se você tiver muita dificuldade Passa o ferro Que ele dá uma aderidazinha Você juntou assim Aí nós vamos pra máquina No caso, eu trouxe de uma outra estampa aqui Pra ficar fácil pra vocês verem Visualizar A gente dobrou, né? Vamos pôr aqui na mesma posição Dobrado pra gente ver Aí você vai costurar Em L Aqui E aqui Passou a máquina Passou a máquina Tá vendo? Ele vai ficar assim Lá do áspero E aí a gente vai desvirar Vou tentar desvirar aqui pra vocês Pra gente Dar um pouquinho de trabalho Desvirar Pode pegar tesoura Então Eu tenho um Palito Um pincel Pincel A pontinha do pincel não estraga E você faz Aqui nós estamos improvisando com o lápis Mas ó Aí ele vai ficar assim Virou certinho Virou Você vai no ferro Passa E rebate a costura Pra ele ficar Dessa forma E dá um detalhe a mais, né? É Aí se alguém tem ponto decorativo Na máquina Pode fazer Pode fazer Então Essa parte a gente reserva Né? Com o corpo cortado Aí a gente vai pra alça Que é essa alcinha aqui Né? A gente vai fazer ela Você vai cortar o tecido Na medida de 31 Geralmente é 30 Mas eu gosto Sempre de cortar um centímetro a mais Se tiver um errinho Por 5 centímetros Aí o que que você vai pegar? Deixa eu ver aqui Que eu já tenho uma Ele vai tá assim, né? Retinho Você vai pegar o ferro Você vai passar ele dobrado Ao meio Uma vez no meio Assim, ó Passou Vincou aqui Certinho Aí você vai Ele vai tá assim, né? Você vai vir dobrar Outra partezinha Fazendo um viés Ele fica assim Você dobra novamente E vai na máquina Você vai passar a costurinha Bem aqui, ó Bem rentinha Rente ao fim Que vai ficar Dessa forma Tá vendo? Não tem erro, ó Pra você passar a máquina Nós só não temos a máquina aqui Mas tá bem explicadinho Quem tem máquina Quem é de com máquina Vai entender É eu que nunca costurei Sei Entendi Então Pronto Aí você reserva Agora nós vamos pra Aquele corpo Dar Começar a dar corpo No produto Juntar as peças É Pra começar A gente vai fazer Essa partezinha Aqui, ó Você vai pegar o corpo Tá? O tecido principal Aqui eu trouxe esse Mas na verdade Seria o nosso tecido principal Dessa cor Porque eu não tinha mais O pedacinho Aí você vai posicionar Essa lapelinha aqui Você vai juntar aqui, ó Fazer bem assim Juntinho Faz um piquezinho aqui Pra você saber Onde é o meio Bem certinho E aí, ó Aqui eu fiz o mesmo piquezinho Na lapela Você vem Posiciona nessa Geralmente é mais fácil Nesse sentido assim Pra ela sair Na máquina Desse aqui Se você fizer desse Vai sair com a alça Pro outro lado Virada Aí você vai posicionar aqui Pra gente manter isso Segura Passa uma costurinha De segurança aqui Coisa pequena Tá? Pra ela ficar presa Dessa forma que eu Deixei aqui pra vocês Aí a gente vai na alça Você mede dois dedinhos Quem tem um dedinho magrinho Dois Quem tem, né? Depende da mão Depende da mão Aí você posiciona aqui Eu risquei esse daqui, ó Pra ficar fácil De visualizar É Aí você põe aqui Deixa uma sobrinha Por isso que eu falei Do 31 centímetros Um centímetro sobrando E passa uma costurinha Coisa bem pequenininha Só pra segurar Segurou Aí a gente tá com ele Dessa Dessa forma, ó Pra vocês visualizarem Bem direitinho Tá vendo? A alcinha A minha tá dobradinha Agora vai entrar O truquezinho Da fita crepe Você pega a fita crepe E põe aqui, ó Segurando aqui E aqui Tá belezinha Vamos pra outra parte Aí aqui a gente vai juntar A gente vai colocar O forro Tá? Aqui em cima, ó Junto com a manta Nós temos a manta O tecido principal E o forro Vamos costurar nas laterais Aí aqui já é um pezinho de máquina Quem costura sabe Que o pezinho de máquina É mais ou menos um centímetro aqui Costurou Aí ele vai ficar Dessa forma, ó Soltinho Tá vendo? Porém costurado aqui Solto na altura e no fundo, né? Isso Aí vou pro outro passo Pra mostrar pra vocês Deixa eu soltar aqui Pra vocês entenderem Feito aquilo Feito daquela parte lá Ele vai tá Assim Costurado aqui Esse aqui é um pé de manta Perfeito Aí você vai juntar Costura aqui Com costura, ó Não tem erro Só que pra facilitar pra vocês Sempre com o ferro Nessa parte aqui Aqui não pode ser passado Aí você vem Junta bem direitinho Aqui essa costura Com essa costura Por isso que eu falei Do alfinete, tá? Aí você vem Alfineta aqui Tudo alfinetadinho Eu já uso pouco alfinete Porque segura no lugar, né? Pra não ficar dançando na hora Isso, porque uma costurinha errada Ele sai torto Fica torto, fica feio Vou fazer o trabalho bem acabado Aí você fez dessa forma E deixa eu tentar mostrar aqui Pra vocês Como é que fica, ó Deixa eu tirar esse alfinete Só pra dar um Mostrar pra vocês Como fica com a fita crepe Olha lá, ó Tá segurando no lugar Tá segurando Nada vai sair do lugar Então é só você se preocupar Com aquela costurinha Tá? Opa, um Coisa só pra gente ser mais rápido Aí você vai pra máquina Você marca aqui, ó Um tantinho assim Igual eu marco pela minha mão Que vai dar pra você desvirar É nesse buraquinho Que nós vamos desvirar toda a peça Tem que deixar um pedacinho Então você marca aqui assim Pra te facilitar E vai costurando Costura reta até aqui E sempre que você costurar Dá um retrocesso na máquina Pra não ficar a costura abrindo Tá vendo, ó Aqui ela tá firme Porque toda Essa eu não fiz o retrocesso Justamente pra vocês verem, ó Ela solta A daqui já não solta Retrocesso é que ela vai e volta? É, vai e volta Na máquina Geralmente tem um botãozinho Tipo Ela faz sozinha Ela faz a costura Daquela costura, né? Aí você vem Costura na mesma posição Só que aqui Até o final, ó Uhum Costurou A gente vai reservar esse Que eu já vou passar O próximo passo Próximo passo Aqui, ó Ela já tá toda costurada Aí tá vendo que ficou Linha Ficou um pouquinho torto aqui E o buraquinho, ó Tá aqui Então o que que você vê? Corta todas as linhas O importante é o acabamento Porque se não tiver um bom acabamento A sua peça não Não fica boa De qualidade, né? É, não valoriza Uhum Então aqui eu deixei de propósito Tortinho assim Pra vocês, ó Vocês veem Só cortar E acertar É, ó Acerta tudo Não precisa deixar Perfeito Muito grande Aqui nas pontinhas, ó Vamos fazer uns piquezinhos Aqui eu já até trouxe com pique Você corta triangular assim Pra quando a gente virar Não criar um nozinho É, essa pontinha aqui Ela vai ficar perfeita Fica bem certinha E principalmente se você for fazer Depois desse modelo aqui Agora vem a parte de desvirar Com muita calma Porque dá trabalho mesmo É um É a parte mais chata, tá? Ó A Meire Barbosa Artesã mostrando os trabalhos Os mimos pra gente Aí é o troquezinho Do pincel Ou do Lápis Do lápis, né? Ó E as pontinhas Você tem que Com a tesoura Dá também Mas geralmente A tesoura Ela corta Se você não tiver prática Ela vai cortar a sua peça Ó Tá vendo? A pontinha fica Perfeita com aquele piquezinho Aqui é um É paciência Não tem jeito Aí ó Olha como ficou Saiu a nossa Parte da fita crepe Você vem cá Tirou A fita crepe Ó Ajeita esse Isso aqui O nosso não vai ficar Tão bom Porque a gente não tá com ferro aqui Era pra passar nessa fase aí Na verdade Agora é a hora de você passar toda a peça Você passa tanto aqui Quanto aqui Vai esticando Porque é o ferro Que vai dar esse formato Chatinho assim Aqui ela tá semi pronta Passa a alça Pra tirar essa dobra Da fita crepe Ó Ela vai ficar exatamente assim Uhum Agora O que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar isso aqui Então você com muito cuidado Vai no ferro Marca pra ficar Bem alinhado Certinho Alinhado Pra não ficar Nada pra fora Aqui tem pessoas que gostam De dar o ponto invisível Eu não gosto Eu gosto de passar A costurinha aqui Às vezes se a pessoa tem Quer fazer mais Bem feitinho Passa uma pequenininha Que também Fica igual Porque isso não vai aparecer Tá? Aí a nossa peça tá pronta Semi pronta Agora ó Ela já tá aqui costurada Vamos imaginar costurada A gente enfia todo esse forro Pra dentro É bem interessante Eu não costuro nada Então Eu não consigo visualizar tudo isso Quando eu vejo uma peça Eu também não costurava Mas aí Isso foi uma terapia Pra mim né Eu tive um princípio de AVC E precisava fazer alguma coisa Que me desse prazer Começou a fazer caixinha Foi E depois fui fazendo caderno Fui fazendo os meus cadernos De anotação Aí você vai vendendo Devagar com calma Adquire uma máquina Pra costurar Hoje já tem vários maquinários E assim Aí aqui ela tá Ela tá pronta Quando você passa Ela vai ficar Desse jeitinho Durinha Digamos que ela tá aberta Ó O forro já tá certinho Você passa a pontinha do ferro Aqui dentro Pra acertar Se a sua mão der Certa Bem direitinho aqui no fundo Porque depois que a gente Pregou o botãozinho Não tem como Acertar nada Tá vendo? Aqui a minha não tá Meia tortinha Porque a gente não Passou o ferro ainda Aí vai ser a hora Da gente Colocar o botãozinho Tic-tac Que é esse Esse botãozinho Geralmente a pessoa Tem o alicate Eu não tenho o alicate Eu tenho a máquina O balancinho Que é aquelas da época Das lojinhas da vovó Lembra que A gente forrava o botão Você vai E faz ele Aí aqui Você vem Faz o furinho Eu gosto de usar Esse desmanchador De costura Pra fazer Você vem aqui Pega o lápis E eu vou de olho Tem gente que gosta Já de medir Você pode Pôr assim A metadezinha Assim ó E centralizar Pra não sair nada torto Aí aqui Geralmente Eu gosto de deixar Um pouquinho Porque se o celular For maior Tem como Você utilizar Pra várias peças Marcou aqui Aí você faz assim ó E dá uma marcada Mais ou menos aqui Aí você vem aqui Fura Fura Ó Um furinho pequeno Aí Vou simular Pra vocês Colocar o botão Tá Aí você põe aqui Que ele vem Encaixa com a pecinha Aqui ó Você vai lá na maquininha Apertou Ele imprensa Aí daqui Vamos supor Ele tá todo perfeitinho Você vai fazer isso Ele já tá No lugarzinho Aí que você vai vir Direitinho lá Casou direitinho Ó Casou embaixo Certinho Tá vendo Aí você põe Marca Você vai ver Mais Olha lá O furo já sai No mesmo pontinho Aí você faz o mesmo processo Porém aqui Pra levar na maquininha Ou no alicate Você entra com esse tecido Segurando assim Pra ele não sair fora Porque Às vezes ele escorrega Colocou o botãozinho Tá prontinha a sua peça Se você quer Ela dessa forma Fofinha Tá prontinho Ó Olha por dentro Como ela é O botãozinho tic tac Vou tentar mostrar Não sei se tá dando E tem essa outra opção aqui Que você fez a costura aqui Isso Aí agora Essa aqui É exatamente como essa Só que Fez o detalhe Fiz esse detalhe E tem algumas Tá Quem já tem mais prática Com a máquina Não trouxe nenhuma peça Pode passar aí também Passa aqui Que é uma costura de segurança Então pronto A Meire Barbosa Lá de São José Minha amiga Vitor Muito pessoal Obrigada Que apresentou pra gente Um mimo Pra você fazer em casa Também adquirir aí Uma máquina E aí começa a fazer dinheiro Olha só aqui Os produtos dela Variados Porta treco Porta É como é que chama? É Tem necessaire Necessaire Cadernos Tem bíblia encapada Pranceta Lixinho de carro Você vai trazendo com calma É Vai trazendo com calma Depois pra gente Colocar a capa de álbum Né? Então pronto Perfeito Tá bom? Muito obrigada Obrigada Deus abençoe Quero aproveitar Que eu tô indo aqui Pra sala Pra apresentar O vestido Que eu tô usando Lá da boutique Fâmega São José dos Campos Você tem uma loja De moda evangélica E sempre te atende Muito bem Esse aqui é um look De veludo Super em alta Né? Nessa estação De inverno Pra gente se aquecer Um beijo pra Silva Obrigada E essa aqui é a marca Facinhos A gente fica fascinada Com cada um Cada vestido Que a gente vai lá Fico assim Me sentindo uma princesa Ela vai me apresentando E eu uau É bom a gente também Se sentir cuidado Né? Amada Se sentir bem Estamos falando Aqui na sala Batendo papo Sobre a intoxicação Alimentar E eu queria falar Com a Márcia Ronquete Que ela é Nutricionista Do hospital É de Caxias É o Caxias Dó Correto Como são os cuidados Que nós devemos ter Com essa parte alimentar Né? Como identificar Que um alimento É possível identificar Um alimento Vai fazer bem Pra gente Não Quais são os cuidados Que tem que ter? Não é possível Identificar Até porque Se a gente perceber Que tem um odor Estranho Um gosto Estranho A gente não vai comer Aquele alimento Porque ele está estragado Geralmente os alimentos São contaminados Mas eles não alteram A parte sensorial Do alimento Que é o paladar O odor Então ele aparece Aquela característica Boa De uma refeição saudável Uma refeição normal Que a gente vai consumir Então eles estão ali Invisíveis A gente não consegue Enxergar Os micro-organismos Que vão fazer mal Pra gente Então existem Vários cuidados E os cuidados São muito simples Pra que a gente não venha Ter uma contaminação alimentar Primeiro é a questão Da higiene Então assim O local tem que ser limpo O local tem que ser Bem higienizado Ou os utensílios Também que vai ser usado Teve um período Que a gente trabalhou Muito em massa Até a televisão Trabalhou bastante Naquela época Que foi falado Da cólera São basicamente os mesmos cuidados Sim, os cuidados Os cuidados são os mesmos Porque aí a gente Tendo todo o controle Na produção desse alimento Desde o recebimento Dessa mercadoria Na escolha desse produto Que a gente vai colocar na mesa Até o produto final Que é ele pronto Pra gente Os utensílios também Precisa ser observado E o processo a gente tem que ter cuidado Desde a compra Até o momento Que a gente vai consumir Então os utensílios A bancada que vai trabalhar Tudo tem que ser higienizado E o principal Grande veículo de contaminação São as nossas mãos Então a gente precisa Higienizar as mãos Sempre, corretamente Antes de manipular Os alimentos E também Antes de fazer as refeições É necessário Higienizar as mãos Tem pessoas que estão falando De higienizar as mãos Tem pessoas que tem o hábito De roer as unhas Também Tem que evitar Tem que evitar Parar com isso A unha não foi feita Para roer É isso aí É verdade Existem alguns tipos De alimentos Que facilitam A intoxicação Ou é mesmo? Sim, existem os alimentos Que são mais propícios Como o ovo O ovo a gente tem que ter Muito cuidado A gente não pode consumir O ovo cru As pessoas têm Algumas pessoas têm hábito De comer o ovo mal cozido Com a gema molinha E também aquelas vitaminas Batidas Sim, fazem Shakes da vida Isso, que fazem com o ovo cru Então não é recomendável Tem que ter muito cuidado Por causa da salmonela Além disso tem também O frango Que pode estar contaminado O leite Sempre usar o leite fervido Ou pasteurizado Para a gente não ter risco De contaminação Aquele leite de caixinha? Isso O pasteurizado A gente tem que usar E se for um leite Pessoas que não compram O leite pasteurizado Sempre fervê-lo Para a gente conseguir Que esse micro-organismo Ele morra Com alta temperatura Carnes também Quero que as nossas vozes Faziam muito bem Isso Agora que essa época Do micro-ondas A gente pega o leite Coloca na caneca Aquece Correto No micro-ondas E acaba perdendo Esse cuidado Isso, é verdade E também as carnes vermelhas A gente tem que ter cuidado Sempre bem passada Para também É um risco De intoxicação alimentar Frutas, vegetais Peixe cru Peixe cru Também é um risco Eu oriento As pessoas Que tem o hábito De comer peixe cru Sempre em locais Que seja especializado Nessa preparação A especialidade Somente que vocês trabalhem com isso Porque a gente vê Às vezes De buffet Servidos É bem perigoso É bem perigoso Porque você não sabe O tempo de exposição Daquele alimento Ali Naquele local Porque a gente tem que ter cuidado Com a temperatura Que esse alimento É armazenado Tem um consultório Paciente que se alimenta Na correria do dia a dia Trabalha no centro Às vezes Não tem Tempo rápido Tem que ser aquela Alimentação rápida Às vezes Para intervalo De um horário para outro E uma coisa Que a gente estava até Conversando anteriormente A exposição do self-service Dependendo do que for O ideal mesmo É comida quente Saindo fumaça Que a gente sabe Que foi feita na hora Ou algo do tipo Aquela bancada Que fez aquela comida Horas ali A gente não sabe O tempo que está ali Ao que foi exposto Muitas das vezes É aquele Quem vê a cara Não vê o coração Come E quando vai ver Muito importante Ressaltar Então tem que ter muito cuidado Bom, daqui a pouquinho A gente volta Para bater esse papo Com os nossos especialistas Não sai daí Hoje nós estamos falando Sobre intoxicação alimentar Como prevenir isso O que é Na verdade Isso O que provoca Uma intoxicação alimentar Eles já deram Uma pincelada Aqui Os nossos especialistas Mas eu queria saber Da Sheila Você já teve algum tipo de Você já sentiu uma sensação Como essa? Eu já tive sim É até um nome difícil Que ele até tinha dito Na internet Que é que não era de alimento nenhum Foi do nada Assim E também Uma filha de uma amiga minha Até essa semana mesmo Ela passou muito mal Depois que ela comeu o alimento E aí ela ficou evacuando Vomitando E é bem difícil Porque fica horas Preocupante, né? Fica fraca Horas Horas Essa semana Semana passada Antes de eu vir gravar o programa Saí de casa Meu filho Estava passando mal Eu vi ele meio prostrado E aí saí Vim para o Rio de Janeiro E meu marido fala Olha, estou levando o Samuel Para o hospital Porque ele estava vomitando Ele está Na verdade Ele não conseguiu segurar Fezes mesmo Saiu Sem ele controlar Ele chorou Meu marido percebeu E aí levou ele E aí a médica Avaliou Viu que ele já estava desidratado Porque ele não parava de vomitar Não parava de vomitar E não vomitar nada Já só aquela ânsia Não tinha mais nada É, só ânsia E crianças e idosos Pessoas imunodeprimidas Sempre tem que correr Logo para o hospital Porque esses sintomas Podem desencadear Outros e piorar Né, doutor? O que pode acontecer Se a pessoa não tivesse cuidado? De repente Está isolada Em uma situação difícil O que pode acontecer com ela? O principal de tudo É a desidratação grave Como ela citou Um dos sintomas É a náusea Vômito Em determinados casos Uma cólica Dura abdominal Associada Diarreia A prostração mesmo É um quadro Bem apresentável Durante o processo E o paciente Fica debilitado E um dos problemas É Às vezes a náusea É tão intensa Ou algo do tipo Que ele não consegue Se reidratar E aí Ele já está perdendo Por causa de náusea Vontos Ou até mesmo Pela diarreia E aí Se você não tem Uma hidratação adequada Que é o principal Ele não consegue beber nada Porque coloca para fora Não consegue comer nada Exatamente Não dá vontade Não tem vontade Não entra também Sim, entra, sai Então realmente É procurar ajuda E ir ao médico Ou podemos nos alimentar De uma forma preventiva A gente acho que Deu uma pincelada Ainda agora Dessa questão Dos bufês Isso, isso A forma preventiva Seria realmente Ao entrar Ao se alimentar Fora de casa Em algum restaurante Ou bufê Você sempre ter o cuidado Primeiro você olhar o ambiente E ver se ele é limpo Uma dica que eu dou É importante Primeiro a gente vai ao banheiro Veja como esse banheiro está Se ele está limpo Se não está Porque assim É os bastidores Tanto o banheiro Quanto a cozinha Se ele não está se preocupando O dono do estabelecimento Se ele não está se preocupando Em manter o banheiro limpo Imagine como é que deve estar a cozinha Então é uma das dicas E aí Ao se servir no bufê Sempre dê preferência De alimentos bem cozidos Não comer carne uma passada Não comer alimentos crus Sempre cozidos Evitar molhos Evitar os molhos Evitar maionese Aquela salada verde Isso Vocês não indicam É A gente assim O importante O grande problema de comer o cru É de saber como foi feita a higienização Faz aquele vinagre E o limão Dá uma ajudada Isso nós fazemos em casa Mas a gente não sabe Mas se a pessoa quiser Ela pode jogar um vinagrete ali Não Isso não vai fazer com que o alimento Fique limpo Fique limpo Ele vai O que a gente vai fazer A imersão desses hortaliças Tem que ser numa solução clorada Com hipoclorito E ficar imersa durante 15 minutos Para a gente ter um alimento seguro E essa é a dica para quem cozinha em casa Isso Então tratar saladas verdes Com a Como é que você falou? Hipoclorito É importante lavar esses vegetais Com água corrente Para tirar a sujidade Logo após A gente faz uma imersão Nesse hipoclorito É no supermercado Sempre vende Para a gente estar colocando Tem a informação Mas a gente pode usar O cloro Uma colher De água sanitária E um litro de água E deixar imerso por 15 minutos Que é a garantia O vinagre Ele não vai matar O micro-organismo As bactérias Ele só vai remover Qualquer ovo Ovinho que tenha De parasitas Mas o alimento Ele tem que ser imerso Nesse hipoclorito É necessário Para a gente É uma das formas De a gente prevenir Essa intoxicação Como é feito o tratamento Dessa intoxicação? Na maioria das vezes Depende de como o paciente Se apresenta Se ele vem com um quadro De náuseas Às vezes não apresenta vômito E muitas das vezes É um episódio isolado De diarreia Ou algo do tipo Que a gente recomenda muito A hidratação Evitar alimentos Que acelerem mais O trânsito intestinal Derivado de gordura Conservante Ou algo do tipo Manter uma dieta Um pouco mais balanceada A gente fala Na em casa Não pode comer feijão Por que não pode comer feijão Quando está com dor de barriga? Feijão A forma de ser Corrismo Se estiver errada É a forma de preparo Tem um certo tempero Porque parece que tem Os alimentos que É O que causa também É que são alimentos Flatulentos Então Isso também piora O trânsito intestinal Tem a questão da fibra O feijão tem fibra também Então essa fibra É que ajuda a fazer O bolo fecal O leite E se ele está Com diarreia Isso vai ser prejudicial Então a gente não pode Dar uma quantidade grande De fibra Para essa pessoa Que está com diarreia Então aquela história Da vovó Não pode comer feijão É melhor evitar Nesse momento Nessa crise Aguda É melhor evitar Nas primeiras horas Como é que funciona? Geralmente o que acontece O paciente chega para a gente Com um quadro de prostração Tudo que a gente já falou Pode apresentar febre Vômito E aí Uma das coisas Que a gente sempre pergunta É Em que período começou Se foi nas últimas 24 horas Se foi a dois dias Se está um tempo mais arrastado Que aí a gente tem que guiar Para outros lados Quando é mais arrastado A gente pensa numa patologia Inflamatória intestinal Ou algo do tipo Quando é um quadro agudo Algo que possa ter Causado agora Então a pergunta é assim Foi nas últimas 24 horas 48 horas Geralmente a intoxicação alimentar É assim O paciente chega A gente sempre procura Saber o histórico Então se ele se alimentou De forma correta Se ele fez o ingesto De algum tipo de alimento Fora do padrão Como comida japonesa Ou então ingeriu Alimento na rua Esses ambulantes Que vende no sanduíche Entre outros Justamente para a gente Saber como se direcionar E o paciente que chega A gente vê o nível de gravidade Se a gente olha a mucosa A gente pergunta Vê questão de saliva O paciente que está Muito desidratado Ele está com o olho fundo A boca está seca Ele não é capaz De ir dependendo do nível Ele está até com o sensório Mais abaixado Às vezes nem chega a interagir Principalmente idoso E criança É muito difícil Nesse ponto Não consegue interagir Fica mais Mais acometido Mais quieto Da sono também É o que a gente chama De rebaixamento de sensório O paciente às vezes É incontrolável Não porque ele está com sono E sim porque ele já está Tão debilitado Que A bateria está caindo A gente entende bem A gente hoje A gente entende bem De bateria Verdade Como devemos armazenar Os alimentos em casa Para a gente poder Trevenir Em casa sim A gente tem que se preocupar Desde o início Quando a gente vai Ao supermercado Fazer as compras A parte de congelados De laticínios Tem que ser o último Entrar no carrinho Então eu compro tudo O que é seco E aí deixo essa parte De laticínios e carnes Por último Para que eu possa Ir até o caixa E dar tempo de chegar em casa E armazenar de imediato É importante também A gente alertar as mamães Para não misturar Os produtos químicos De alvejante Sabão Isso Com alimento Que aí a gente pode Ter uma contaminação química E também trazer Um quadro de intoxicação E ao chegar em casa Esse alimento Tem que ser guardado Imediatamente na geladeira É uma dica Assim Quem compra peças de carne Em tamanhos grandes E precisa fracionar É melhor fracionar De imediato Ver a quantidade Que vai ser necessário Para usar E logo após Congelar Uma vez o alimento Congelado Ele não deve ser Congelado Então eu tirei Do freezer Isso Eu tirei do freezer E o ideal É fazer esse descongelamento Numa temperatura Na parte de baixo Da geladeira Para que ele seja A temperatura esteja Monitorada No descongelamento Porque se eu descongelo Em cima de uma bancada Vai ocorrer Uma proliferação De bactérias Porque já tem A bactéria própria Daquele alimento Da carne Do frango Do peixe E até pode usar ali Bichos Insetos Mosca Barata Então tem que ter Todo esse cuidado Se precisar Usar de imediato Eu recomendo Que faça O descongelamento No microondas Ou A água Cair A água Em cima Daquele alimento Para um determinado Período Nunca descongelar Em cima da pia Deixar lá Deixar lá Antigamente as mamães Faziam isso Não deixavam o sol Isso Muita gente Isso Não pode Então isso também Qual o risco De ter uma proliferação De bactéria Naquele alimento E trazer uma intoxicação Alimentar Então a dica Primeiro é Baixar para a geladeira Vamos dizer Se amanhã Eu quero comer frango Vou baixar o frango Já tira É com antecedência Que vai demorar Quando eu acordar Quando eu for preparar O alimento Eu vejo Como é que está o estado Aí eu vou então Para os processos De repente para o microondas Ou então para a água Correto Sempre higienizar as mãos Eu vou sempre falar Sobre higienização das mãos Porque é a parte mais Uma das partes mais importantes De todo esse processo A higienização das mãos E o cuidado Que a gente tem que ter também Como a gente já falou anteriormente Com os utensílios Estarem bem lavados Não cortar alimentos crus E depois com a mesma faca Sem uma higienização Cortar alimentos prontos Eu já escutei falar Na questão do ovo Você falou do ovo cru Eu já ouvi falar E foi até a Sandy Da Sandy Junior Daquela banda E ela falou assim Que lá na casa dela Eles lavavam o ovo Para guardar Sim É um procedimento adequado? Não A gente não lava o ovo Para guardar Porque a gente precisa O ovo tem a proteção própria Para não entrar Micro-organismo nele Que ele é poroso Quando a gente lava Esse ovo A gente tira essa proteção Desse ovo E ele está suscetível A que micro-organismo Entre ali Então o adequado Adequado é lavar No momento que você for usar Então antes de quebrá-lo Você vai fazer a higienização Porque pode ter alguns resíduos De ave ali naquela casca Você faz a lavagem E aí depois você quebra os ovos Tem que ter esse cuidado E também não manusear tanto Porque a própria mão Pode contaminar A mão precisa estar bem higienizada Junto quando você for higienizar os ovos Você já higieniza as mãos Antes de quebrá-lo Entendeu? Outro cuidado também Que a gente tem que ter São com tábuas de madeira Colher de madeira São utensílios que aderem bactéria ali Muito difícil de higienização Porque tem fungos Pode ser limpo com cloro? Oi? Pode ser limpo com cloro? É, mas a limpeza não vai ser eficaz O que eu aconselho é usar uma tábua De polietileno Para que a higienização A higienização é mais fácil Até porque a gente pode É necessário imergir Numa solução clorada também Por 15 minutos Para não ter nenhuma bactéria Para a gente usar em outras preparações Ainda tem aquele cuidado maior, né? Usar uma tábua para o alimento Para a carne A outra para a verdura Sim, o importante é assim Mesmo que você não tenha várias, né? De repente não consegue ter várias Mas que lave essa tábua Então após o uso Faça essa imersão no hipoclorito Faça a higienização Seca E aí você pode usar para outro alimento Tá? A mesma coisa a faca de corte Para a gente não ter contaminação cruzada Onde vai sair o micro-organismo De um tipo de alimento Passando para outro Pronto Que esteja pronto E o mesmo para a fruta, né? Que você falou da salada Sim, sim As saladas, as frutas Tem que ser bem lavadas Tem que ser imergida também Nessa solução Para que a gente tenha garantia De um alimento De a gente se alimentar De uma forma saudável Sem ter esses sintomas aí De intoxicação alimentar, né? Que é bem desagradável Agora a gente sabe que o pessoal Como você falou, né? O doutor Fernando A correria do dia a dia Faz a gente comer qualquer coisa Um lanchinho que te leve de casa Com esses cuidados É melhor do que comer qualquer coisa na rua É o adequado, né? É o indicado Para a gente evitar qualquer porcaria Cuidado mesmo Tem que saber como guardar É Questão de temperatura Tem derivados Se for utilizar derivados de leite Requeijão Ou entre outro queijo mesmo Por si só Tem que ser armazenado É um desafio Porque eu que sou mamãe Fico olhando Meu Deus Como é que eu vou As lancheirinhas não são térmicas Não Deveria ser, né? Todos Esse cuidado já deveria existir Aí você pega Eu mando o suco de caixinha Porque se eu mandar o suco Como é que vai acontecer Com aquele suco? Não sei se vai perecer Até o horário que ela vai tomar, né? E aí o pãozinho O que que passa nesse pão? O que que coloca? Eu escondo o pão integral Aí eu coloco o creme cheese Que eu acho que é o que é o mais Segura, né? O que é o mais segura Ela queria colocar maionese Eu falei Não, maionese não pode Não pode ser Maionese não dá Não sei o que hoje Você vai comer, minha filha E a frutinha bem lavada Bem lavada Tem que ter essa preocupação Com o armazenamento desse alimento Também É o que causa também Essa intoxicação Quando a gente não armazena De forma adequada Então sempre tem que estar refrigerado E a gente só pode consumir O alimento após preparado Até duas horas Depois disso Ele tem que ser descartado Porque aí já começa A proliferação de bactérias Esse que é o nosso dilema, né? Mamães a gente fica assim Tem escolas que eles proporcionam Os lanches lá, né? Que já facilita Mas mesmo assim A própria escola oferece Um refrigerador Uma coisa que possa Dentro, né? É necessário A cantina E de repente direcionar o aluno É, verdade Isso aí é uma solução, né? É Mas a gente fica aflita Nós mamães A gente fica assim Deus, como que a gente pode fazer? Porque meu filho apareceu, né? Eu tava saindo Ele tinha saído da escola Pensando, foi em casa Foi na escola? Foi na tarde Onde é que foi? Tava com 4 anos de idade Pequenininho A gente fica assim A gente fica preocupada Então aí Conversamos aqui Sobre intoxicação alimentar Várias dicas A questão de Amazenamento Amazenamento Como proceder Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço para mim Voltamos aqui com o doutor Fernando Só pra gente fechar A questão do tratamento Isso O mais importante de tudo É hidratação Que a gente Geralmente recomenda É que evite Produtos industrializados Vamos ingerir água de coco Água É suco natural Em alguns dos casos Que os sintomas São um pouco mais avançados Em que o paciente Tá um pouco mais debilitado A gente indica Que ele sai de reposição oral Que são vendidos Em farmácia E em outros casos Quando a gravidade é maior Incapacitante Que o paciente tá bem debilitado A gente recomenda Que procure um atendimento médico Se for necessário Hidratação venosa E tratar da forma adequada Que bom Obrigada Bom, foi esse o nosso programa Sobre intoxicação alimentar Espero esclarecer Todas as suas dúvidas Agradecer a presença Do Dr. Fernando Muito obrigado E também da Márcia Muito obrigada E vamos mandar um beijo Pra todo mundo Que tá em casa Continua aqui Na Boas Novas Assistindo A nossa programação Sempre às 4 horas da tarde Um espaço feminino Vamos de boa música? Vem cá, Sheila Bial Basta uma palavra tua Para transformar Minha vida por inteiro E me fazer mudar Basta um toque teu E tudo se renova em mim Faz meu eu morrer Pra renascer em ti Quero respirar Teu perfume Teu perfume, meu Senhor Eu vou mergulhar Mais profundo do que fui Quero transbordar Do teu santo Espírito Na sala do teu trono Eu quero estar Enche o meu coração Renova-me com tua unção Eu quero te agradar Preciso da tua vida em mim Fala comigo, Pai Me ensina a direção Me renuncio em ti Tu és a minha vida Deus Quero respirar Teu perfume, meu Senhor Eu vou mergulhar Mais profundo do que fui Quero transbordar Do teu santo Espírito Tchau 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 Tchau